Eu aposto que no começo desse vídeo já vai ter um monte de gente comentando aí Ae drog, volta a jogar Epic 7, traz vídeo pra nós E eu tenho que dizer que não, tá? No finalzinho do vídeo eu explico aí o porquê O intuito atual desse vídeo aqui é trazer aí as novidades e melhorias que vieram pro Epic 7 Coisas que eu não sabia porque não tava mais jogando Aí veio esse sexto aniversário, teve muito evento, sumam pra caramba Já vou comentar disso também E eu resolvi aí jogar, né? Então esses dias aí eu tô jogando, tô dando uma olhada E comecei a ver coisas novas aqui que me chamaram bastante atenção E eu tenho a dizer assim, já de cara que Epic 7 não só não caiu de nível Tipo assim, a qualidade dele ficou ruim Como ele melhorou muito, cara Ele pra mim já era um dos melhores gachas aí existentes E ele continua sendo Só que eu acabei dando uma enjoada, mas no finalzinho do vídeo eu explico aí o porquê de tudo isso Bom, só deixar a par aqui de quem não tá sabendo O Epic 7 teve um aniversário aí de sexto ano, né? Tá tendo esse evento aqui de arrancada época Tá tendo invocações do Luar, cara Tem noção do que é 150 invocações do Luar? Você poder fazer aí 5 todos os dias? Então é o que eu venho fazendo aí todos os dias Eu entro, faço a diária e tal E fui dando uma olhadinha em algumas outras coisas, tá? Além dessas 130 invocações Só de você fazer os eventos aqui, participar Você ainda ganha mais 6 aqui, ó 30 invocações, moedinhas da invocação do Luar Fora os equipamentos level 88 Tinha equipamentos já level 15, tá ligado? Olha isso aqui, ó Então além dessas invocações Tá tendo um check-in especial Eu não sei se é todo mundo Mas com certeza se você parou de jogar e tá retornando O check-in especial vem bastante coisa legal também Tem até um sumo, uns vezes 10 lá no normalzinho Tem um livrinho pra você tá selecionando um personagem Então já é outro ponto bacana E ainda vem, cara Um livrinho lá que você consegue colocar O herói topado Você coloca ele no nível 60 Full despertado E mais 15 Cara, isso aqui é sensacional Então dá pra você já pegar um herói Já deixar ele no talo aí Só equipar Ó, entenderam? Então, meu O jogo tá uma verdadeira mãe O Epic Seven ele sempre foi, né? A gente sabe que ele sempre deu muito recurso Mas atualmente, cara Você entra num jeito aqui Em uma conta que Já vai vir totalmente bombada, sabe? Tanto de personagens Como aí com equipamentos E tal Então não tem porquê Por exemplo Tem gente que entra aqui uma semana Aí já tá fazendo Dragão 13 Que é o farm aqui mais comum do jogo, né? Que seria o de equipamentos E... É isso, cara É um negócio que, tipo Coisa que Há um tempo atrás, meu Você demoraria bastante aí Teria que ter estratégias Pegar personagens certos e tal E hoje em dia Se tornar algo bem Tranquilo de estar fazendo Claro que o jogo ainda tem Conteúdos bem desafiadores Coisas mais pro endgame Legais Tanto o PvE Como o PvP Né? Porque agora Ele tem ali um total de 3 arenas Que é a Arena Global Seletiva E a Arena Comum Né? Meu tá tudo zoado aqui Porque eu não tô fazendo E ainda tem ali A Guerra de Guildas Então, meu Tem bastante arena aí Pra quem curte fazer um PvPzinho E o PvP do Epic Seven É quando você começa a sacar Os personagens Entender Eu sei que tem toda A questão ali dos Randall Né? Dos status e tudo mais Mas, sei lá Eu acho que é isso que torna ele Extremamente competitivo Né? Às vezes você tá com os heróis ali Super fortes E por causa do Randall Você perde Vai Então, é Sei lá Não tenho muito O que falar a respeito disso Porque É uma das coisas que é Complicado na época Seven Mas ao mesmo tempo É interessante, sabe? Dependendo da situação Então, é Esses eventos aí Trouxeram muita gente Pro jogo Né? E eu acredito que É um bom momento aí Não só pra voltar a jogar Como criar contas novas, né? Caso você sempre Dê uma olhadinha assim De canto Pro Epic Seven Pensou Aí, nossa Acho que um dia Eu vou testar isso daí Cara, não tem Aí melhor momento Do que agora Porque Além dessa arrancada época Aí também tem Aqui Esse novo caminho Do aventureiro, tá? Eu nem cheguei a fazer Mas dá pra fazer Algumas coisas aqui Aí, se eu não me engano Também pra contas novas Tem aquele herói Cinco estrelas Que você pode selecionar, né? Um herói do luar Muito interessante Fora várias outras coisas aí, cara Os eventos Realmente estão insanos E dá pra fazer Muita coisa legal aqui Então ele Teve várias melhorias Principalmente com relação A farm, né? A galera sabe Que é uma das coisas Mais complicadas aqui Que você tem que farmar muito Aí pra tá pegando Um set decente Ou uma peça decente Ele tem uma batalha automática Aqui, ó Que eu acabei não tendo mais Mas você pode fazer Dez batalhas automáticas Então ela roda ali Rapidinho e pega Todos os materiais, né? Isso aí já é um adianto Pra quem tá sem tempo E já ajuda a completar A sua diária E também tem Essa questão aqui Do farm Que fica rolando Ali sozinho De cantinho, cara Eu achei isso aqui Sensacional Você manda iniciar a batalha Você põe aqui, ó Confirma o modo automático Aí você vai fazer Outras coisas O seu combate automático Fica rolando ali No cantinho Tá ligado? O farm automático Então, cara Não tem mais aquela Porra Eu tinha que deixar A tela ligada Do celular Ou do PC Ali rodando por horas Só o farm Meu, era o dia inteiro Sempre que eu tinha Uma oportunidade Que eu parava em algum local Eu colocava um dragão Ali pra rodar Que era pra tá farmando Material Isso aí era o comum Que a gente fazia no Epic Seven Não, ó Você pega e deixa ali farmando Então você pode deixar Farmando lá O seu x20 E fazer aventura Por exemplo E ir lá acompanhar O modo história do Epic Porque é bem legal Eu tô aqui Onde que eu tô, meu Deus do céu Eu nem sei onde eu parei Tô indo pra Nátalão Eu lembro que eu terminei o Ureca Tá aqui, ó Concluí o Ureca Que foi bem legal, cara Então, o modo história do Epic Seven Continua muito bacana, cara Teve até umas partes ali Que eu vi alguns vídeos legais De alguns locais Que eu fiquei curioso Pra ver o modo história Eu sou muito apegado Dessa questão aí De modo história Em RPGs E quando tem um bom Assim como o do Epic Seven Eu fico com saudade Dá vontade de acompanhar Tem alguns jogos Por exemplo Que eu volto a jogar Só pra terminar Ali o modo história Ou os capítulos que tem Daquele jogo, né Mesmo não gravando ele Ou mesmo não continuando jogando Depois, tá? Eu volto pra terminar o modo história Porque eu fico curioso Então, eu sou bem assim Apegado a essa questão De modo história Então, a questão do farm, cara Não tem o que reclamar, né? Ficou super de boa aí Da maneira que eles fizeram Imagina aí Você poder fazer uma areninha Enquanto o seu farm Fica rolando Cara, isso aqui ficou Simplesmente sensacional Outras coisas que eles fizeram aqui Com relação, por exemplo A equipamentos Que dá pra você Tá modificando O status dos equipamentos Então, às vezes Você pegou um equipamento Que pegou um status muito bom Os outros é muito merda Aí você pensa Pô, acho que dava pra trocar Tá ligado? Mexer em algum equipamento Dar uma melhorada Em alguma coisa ali Ou ali Outra ali E você pode aí Tá fazendo Essas modificações, né? Então, tem bastante coisa legal Que dá pra Ir alterando No Nisso daqui, por exemplo Só pra vocês terem uma noção Entenderam? Aqui é só um exemplo Tá bom? Não vou fazer isso não Mas É basicamente uma coisa Que salva aí Pode salvar muitos equipamentos, né? Muitas vezes Você pegou um Que foi legal Ou pô, legal Mas os outros status São tão bem merda, né? Aí dá pra você dar Uma melhorada nisso daí A questão também Mudou bastante ali De farm Por exemplo Antes a gente tinha que Upar heróis Fazer Tipo Fazer Foods, né? Tinha que fazer bastante food Ali pra tá dando upgrade Nos heróis Hoje em dia É tudo Nos pinguins E nas flores Eu acho que ficou mais otimizado Essa questão, né? Por exemplo Eu posso ver aqui Memória marcante Subir de nível Você usa os pinguins Eu tô até sem que eu gastei tudo Que é pra tá dando o upgrade Esses pinguins Você farma ele naturalmente Só de tá jogando Já vai caindo Se você tiver Os heróis no máximo Se eu não me engano Dá pra pegar lá na floresta também Antes pra tá promovendo Os heróis A gente Priorizava cópias Por exemplo Você pegava Uparava a cópia Daquele herói Pra já subir ele Aí de estrela Já pegando aqui A memória marcante Né? Era um esqueminha Que a gente fazia Era bem comum fazer Hoje em dia não Você não precisa Você já pode Tocar a memória marcante Nele, né? Por exemplo Eu peguei as cópias dela Já deixei ela Full SSS Porque Você utiliza flores Aí pra tá promovendo Né? E não tem como mais Você promover Os heróis Com as cópias dele Não sei se até que ponto Isso aqui é bom ou ruim Né? Porque você aproveitava As cópias Pra tá promovendo o herói E já ganhava A memória marcante Hoje em dia não tem mais isso Sei lá Acho que ficou mais otimizado Né? Então Você usa as flores aqui Pra tá dando Aí pra promover os heróis Pro nível 60 Tá? Então é outra Otimizaçãozinha aqui Eu acho que foi bacana O jogo também te dá opções Aí de ir na loja Pegar cópias Por exemplo Eu não tenho muitas Cópias aqui Da moeda galáctica Eu até tenho o suficiente Pra pegar Aí um herói do luar Por exemplo Essa daqui eu acho que eu não tenho Os outros dois aqui eu tenho E aí também Se você pegar muitos Heróis copiados aí Normais Você junta a moedinha Que dá pra tá pegando Aqui heróis na loja Algum herói que você não tenha Pô isso aqui é bem legal Pra tá aí completando A sua coleção Tá bom? Aí aqui na oficina de aço Também tem outras melhorias Que eu achei interessante Eu criei equipamento A galera acho que já conhecida Já era da época Que eu parei de jogar Aqui tem os materiais de reforja Que dá pra você Tá colocando aí Equipamento no nível 90 Pra tá pegando um pouco Mais de status Interessante E também tem aqui Esse redefinir equipamento Esse aqui não tinha Na minha época Você pode Por exemplo Apagar o status do equipamento Ele vai voltar Pro zero Você perde o material E aí você reúpa ele No caso de ter upado Muito merda Você falou Pô Só tinha um status ruim Naquele equipamento Que no caso aqui Por exemplo Esse aqui pode ser um exemplo É o pôr 22% Só em eficácia Você pode redefinir Pra ver se pega aí Outros status melhores Se pega um pouco mais de speed E tal E por aí vai Então é uma opção interessante Essa questão de redefinir Equipamento Acho que Dependendo Quando a gente pega Aquele equipamento muito top Às vezes vale a pena Estar utilizando essa opção Outra parada bacana Que entrou aqui Eu já tinha parado Mas eu cheguei a ver Isso aqui bem por cima Mas não vi tudo Que foi a história paralela Aqui no caso É do herói atual do banner Mas a gente também tem Algumas histórias Por exemplo Do teatro lunar Aqui ó Dá pra você tá ganhando Invocação mística Que é bem legal É umas histórias aí Que não dá pra pular Mas você pode deixar Rodando pra ver Eu sou o caso Que assistiria as histórias Mas é bem interessante Tanto que eu tenho Várias aqui pra fazer Eu ainda não fiz Dá pra tá pegando aí Algumas invocações Então o Epic Seven Ele continua sendo aí Uma das melhores opções De kart RPG Pra se jogar atualmente Extremamente completo Lindo Moda história dele É muito bom cara Todos os capítulos que eu fiz Eu gostei Da grande maioria A Smilegate Continua fazendo aí Um excelente trabalho Com ele Por mais que a gente Ainda tenha aqueles probleminhas De você reclamar Claro que o jogo ainda Tem problemas né Mas tipo Muita gente fala Ah mas ele é muito aleatório Tanto para o equipamento Como nas batalhas E tal É velho Isso aí tem em todo jogo Tá Por exemplo Eu fiquei um tempão No Star Rail né Fui pra lá E meu Lá acontece a mesma merda Que acontece aqui Por exemplo Na hora de upar equipamentos O pessoal reclamar O pai equipamento é muito estressante Você passa muita raiva E você vai passar raiva Nos outros jogos A maioria dos jogos Aí pegou Esse sistema Pra eles Porque Eles querem manter você jogando Farmando E tal E A chance de você Pegar um equipamento Bom E o pai da merda É muito grande Cara Isso aí acontece Não só aqui no Epic Seven Como Em vários outros jogos Então Sei lá Se tornou meio que o comum No meio gacha Não estou dizendo que isso é bom Né Mas Não adianta você Ficar Jogar essa carta aí Pra dizer que o Epic Seven É ruim Então é Não tem essa né Cara Pô As vezes é que eu falo Mas já é um jogo velho E tal É complicado acompanhar A competitiva Essas coisas É Eu garanto que é Né Porra Até você ter Uma quantidade boa De personagens upados Pra realmente Se tornar um competitivo Vai demorar aí um tempo É Isso aí é o normal Em qualquer Outro jogo Sei lá Talvez um jogo Num lançamento Né Você consiga acompanhar Isso daí Mas se você parar Né Dizer Ah Vou ficar aqui uns meses Sem jogar Depois eu volto Já era Você já perdeu aí O que você fez No início Até acompanhar tudo de novo Então Cara O Epic Seven Mesmo pra quem tá começando agora Você já vai começar aí Com um Buster enorme Vai começar de uma maneira Simplesmente incrível Cara Coisa que você não faria Aí há uns meses atrás Então Realmente tá insano aí Nessa questão Então é um belo do incentivo aí É Até pra contas novas E pra quem tem conta antiga Né Já tem um porrada de personagem Upado Só vai dar Aí É Um upgrade na conta Né E vai com certeza Também juntar bastante recursos Igual eu tô fazendo esses dias Então eu acredito que Basicamente é isso galera É O Epic Seven Meu Só melhorou É De uns anos pra cá Né Eles melhoraram bastante Essas questões Que a galera sempre reclamava De equipamento Muito farm e tal Continua tendo muito farm É Continua sendo complicado Pegar equipamentos bons ali Mas É Eles melhoraram de uma maneira Que não se torna tão maçante Quanto era Né Pelo menos do meu ponto de vista É E hoje em dia você pode aí É Tá jogando ele mais de boa Aí você me fala Pô Mas drog Por que você não volta a jogar Tal Volta a trazer vídeos aí Pra gente Cara O Epic Seven Pra mim ele é um vício Que eu não quero na minha vida É Atualmente Porque Ele é tão bom Que Dá vontade de eu continuar jogando E voltar a jogar sério mesmo Tal É Talvez até trazer conteúdo Mas Eu tô no momento atual da minha vida Que é complicado aí É Eu tá entrando nesse vício aqui de novo Então Caso você acompanha o canal aí Numa época É Antes de eu jogar Epic Seven Faiba que É Tem uma porrada de vídeos aqui no canal Eu joguei ele por mais de dois anos É E eu trouxe bastante conteúdo Eu acabei parando Muita gente perguntou por que eu parei E foi o simples fato de ter dado uma enjoada Cara Eu acabei indo pra outros projetos Outros jogos E tal E dei uma desapegada Mas volta e meia Aí eu sempre voltava Pegava alguns banners Summonava E sei lá É aquele amor que não acaba Sabe Só Aí fica um pouco distante Então Eu continuo gostando do jogo Mas Eu tô naquela de Não me apegar tanto Eu tô deixando ali Ele um pouco de lado Aí pra Realmente Não voltar o vício Porque Ele pra mim Ele é viciante Pelo menos No meu caso Não sei Aí com vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Compartilha esse vídeo Deixa seus comentários Porque aqui você ganha Muito mais XP Muito obrigado a todos E valeu Agora Watch me As I ascend to heights Never before imagined E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu